Um pouquinho de exercícios, não faz mal. Ele diz o seguinte, o valor do logaritmo de 1 sobre 32 na base 2 raiz de 2 é, ele quer saber quem é o logaritmo de 1 sobre 32 na base 2 raiz de 2. Então, eu vou chamar de x. Existem duas maneiras de resolver. Eu vou resolver pela definição do logaritmo. Então, eu vou resolver pela definição do logaritmo. 2 raiz de 2 elevado a x é igual a 1 sobre 32. Na realidade, 2 raiz de 2 é raiz de 8. Elevado a x, 32 é 2 à quinta. Ora, 8, eu posso escrever 2 elevado a 3 meios. Raiz de 8 elevado a x, posso dizer que é 2 elevado a menos 5. 2 elevado a 3 meios de x, 2 elevado a menos 5. Porque raiz de 8 é 2 à terceira. Raiz é 2, o índice da raiz, então fica 3 meios. Vou observar a base muito expoente, vou me livrar das bases e vou igualar os expoentes. Multiplicando em cruz, 3x é igual a menos 10. 3x é igual a menos 10. Então, x, na realidade, é menos 10 terços. Então, x é igual a menos 10 terços. Professor, eu fiquei na dúvida. O x pode ser negativo? Gente, deixa eu só reforçar. Logarito de b na base a igual a c, o c pode ser qualquer número pertencente aos reais. Pode ser qualquer número pertencente aos reais. O b tem que ser positivo, o a positivo diferente de 1. O x está no lugar do c, então pode ser qualquer número. Então, resposta, menos 10 terços. Então, menos 10 terços. Então, o item correto está no item A de alegria. Então, o item A de alegria. Pronto. Então, o item A, vamos para frente. Olha aqui a festa. Dato, logaritmo 2, 0,301. Logaritmo 3, lembre, são dados. Isso aqui você recebe, essa é a informação da questão. O valor mais próximo de x, real na equação. A equação que você tem é a seguinte. Vamos ver aqui. Logaritmo. De 2, 0,301. Logaritmo de 3, 0,477. E a equação é 3, mais 6, elevado a x, vezes 4. Isso é igual a 183. 3, certo? Mais 6, elevado a x, vezes 4, igual a 183. Primeiro, vamos levar esse rapazinho para lá. Então, eu tenho 4, vezes 6, elevado a x, vezes 4, vezes 6 elevado a x, vezes 6 elevado a x, vezes 4, vezes 6 elevado a x, vezes 4, vezes 4. 6 elevado a x é igual a 45. Pronto. Já tenho. Agora, vamos aplicar o logaritmo. Vamos aplicar o logaritmo. Logaritmo de 6 elevado a x é igual a logaritmo de 45. Aí, o que é que eu vou já ganhando tempo? No lugar do 6, aqui eu tiro o x. No lugar do 6, eu posso escrever 2 vezes 3. No lugar de 45, eu posso escrever 90 sobre 2. Porque tem que aparecer o que está na questão. Logo de 2, logo de 3 e logo de 10, que a base é 10. Então, eu posso aqui dizer x que multiplica logo de 2 mais logo de 3. Pronto, são dados conhecidos. 90, eu posso escrever 9. 90 vezes 10. Então, 9 mais log de 10 menos log de 2. Logo de 2, 0, 301. 0, 301. Logo de 3, 0, 4, 7, 7. 0, 4, 7, 7. 9. Então, eu posso escrever 3 ao quadrado. Mais log de 10 é 1, menos 0, log de 2. 0, 301. Traz o 2 para cá. Essa soma, 0, 301. 0, 301 mais 0, 4, 7, 7. Isso aqui nos dá 0,778. 2 vezes log de 3, 0,477, mais 1 menos 0,301. Nos dá 0,699. Então, o meu x vai ser igual a isso aqui. 2 vezes 0,477. Então, isso aqui dá 1,653. Passa dividindo 0,778. Passa dividindo. Então, se eu dividir por 0,778. Certo? Isso aqui nos dá 2,12. x, só a quantia. 2,12 aproximadamente. Então, eu tenho, certo? Eu tenho o valor de x. 2,12. Pronto. Aqui. 2,12. Está no item B, o valor mais próximo. Então, o item correto é o item B de bola. Essa foi a questão de número 135. Olha, 136. O número de dígitos da parte inteira desse logaritmo é o número de dígitos da parte inteira desse logaritmo. Olha aqui. Eu tenho... É a história da característica e da manteça. O número de dígitos, ó... Eu tenho logaritmo de decimal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, quatro, seis, oito, nove. Então, esse número aqui, ó... A gente conta o número de algarismos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, tem nove algarismos. Nove algarismos. A característica é nove menos um. Então, a parte inteira é oito vírgula alguma coisa. Oito vírgula alguma coisa. Então, nós temos... O que é que ele pergunta? Ele pergunta, sim, o número de dígitos da parte inteira. Então, a parte inteira só tem um dígito. Então, resposta. Um dígito. Que é oito. Então, resposta correta dessa questão está no item A. Número de logaritmo de x na base 10. Isso é a parte inteira mais a parte fracionária. Número de algarismos. Quem é a característica? É sempre o número de algarismos da parte inteira menos um. Número de algarismos da parte inteira. Aqui tem quantos? Dois, quatro, seis, oito, nove. Tem nove algarismos. A característica? Nove algarismos. Então, tira um. Então, a parte inteira é oito. Resposta correta é item A. Tem um algarismo. Temos aqui essa questãozinha, parece que tem matemática financeira. que diz assim, o valor de um automóvel, unidades monetárias, sofre uma depreciação de 4% ao ano. Sabendo que o valor atual de um carro é de 40 mil unidades monetárias, depois de quantos anos o valor desse carro será de 16 mil unidades monetárias? Uso o valor de 0,3 para logaritmo de 2, 0,48 para logaritmo de 3. Então, eu tenho logaritmo de 2. Eu devo considerar como sendo 0,3. Logaritmo de 3, eu devo considerar como 0,48. O valor do automóvel, V0, depreciação, 1 menos i, elevado a t. Se for um aumento, valorização, passa a ser mais. Depreciação. Vamos ver o que nós temos aqui. Ele está dizendo que esse valor aqui é de 16 mil. Ele quer saber o tempo. Quando o automóvel vai ser 16 mil, nós pagamos 40 mil por ele. A taxa de depreciação é de 4%. Certo? Será de 4% ao ano. Então, o tempo é ano. Substituindo, nós vamos ter 16 mil, 40 mil. 1 menos 4%, eu posso escrever dessa maneira, elevado a t. Vamos nos livrar de tanto, 0, 0, 3, 0, por 4, dá 4, por 4, dá 10. Então, eu tenho 4, 10, 1 menos 0,04, dá 0,96 t. Como eu não posso igualar as bases, eu jogo o logaritmo de um lado e do outro na base 10. Então, logaritmo 10, 0,96, elevado a t. Isso é logaritmo de 4. Estou na base 10. Quebrando, eu vou ter logaritmo de 10, mais logaritmo de 0,96, elevado a t. Isso é igual a logaritmo de 4. Eu posso escrever 2 ao quadrado. Porque, lembrando que, quando eu estou trabalhando com logaritmo de 10, tem que aparecer o que está aqui. Que é 2, 3 e 10. Então, todo o meu objetivo é aparecer 2, 3 e 10. Logaritmo de 10 na base 10 é 1. Mais, trago esse t para cá, aí fica t. Logaritmo de 96. Posso escrever 96 sobre 100. 2K decimais. Na base 10, igual a 2. Logo de 2, na base 10. 96. Se houver decomposição de 96, como é que vai ficar? Decomposição. Por 2, 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Então, eu posso escrever 2 à quinta. Certo? Posso escrever 2 à quinta. Vou fazer uma correção aqui. Essa tecnologia. Então, eu posso escrever. Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 2, por 3. Posso escrever 2 à quinta vezes 3. Então, eu tenho 1. Posso deslocar para o outro lado. Esse 1. Então, eu posso escrever t. Ó. Vamos lá. Logaritmo de 96. Posso escrever 2 à quinta vezes 3. Menos. Está dividindo. Logaritmo de 100. Eu posso escrever 10 ao quadrado. Fecha. 2 log de 2, que é 0,3. Menos 1. Esse 1 foi para o outro lado. Então, t. Aqui vai ficar desmonta logaritmo de 2 à quinta. Mais logaritmo de 3. Menos 2. Menos 2. Logaritmo de 10 ao quadrado mais 10. Dá 2. Mais 0,6. Menos 1. T. Traz o 5 para cá. Fica 5 log de 2, que é 0,3. Ó. Fica 5 log de 2. 0,3. Mais log de 3, que é 0,48. Menos 2. Isso aqui é menos 0,4. Esse valor. 5 vezes 0,3. Mais 0,48. Menos 2. Então, fica menos 0,02. T. Menos 0,4. Então, t. Menos, como fica mais? Vamos pegar por menos 1. Eu vou ter 0,4 dividido por 0,02. 0,4 dividido por 0,02 dá 20. Então, esse valor aqui nos dá 20. Então, ele diz. A pergunta é a seguinte. O valor de ontomol, certo? Em certas condições, depois de quantos anos? Olha a pergunta. Depois de quantos anos o valor desse caso será 16 mil unidades militárias? Resposta. Depois de 20 anos. Então, resposta correta está no item E. Depois de quanto tempo? Resposta. 20 anos. Porque a unidade, olha, o tempo é em anos. Veja para mim o que diz essa questão de número 138. Se logaritmo. Se logaritmo de P na base Q tem esse valor, logaritmo de N na base Q tem esse valor, então, quem é o valor dessa expressão, do logaritmo dessa expressão? Qual o valor do logaritmo dessa expressão? Então, vamos trazer para cá dados, primeiro dados, log de P, log de P na base Q, esse valor é 0,2222, log de N na base Q. Isso é 0,333, ele quer saber o valor da expressão, que é logaritmo de raiz de P vezes N², na base Q. É isso que ele quer, olha, logaritmo de raiz de P vezes N², na base Q. Lembrando que a raiz só é do P. A raiz é só do P. Então, vamos, a propriedade é claríssima. Quando você tiver produto, transforma em soma. Então, a expressão, ela passa a ser logaritmo de raiz de P mais logaritmo de N². N², se é produto, transforma em soma. Então, vamos trabalhar mais um pouco. Transformando em potência, tudo na base Q. Transformando em potência, fica P elevado a meio, na base Q, mais logaritmo de N², na base Q. Então, vamos deixar para fazer as mudanças. Essa potência, ela vem para antes do logaritmo. Essa potência vem antes do logaritmo. Então, a expressão, ela passa a ser 1 meio, logaritmo de P, na base Q, mais duas vezes logaritmo de N, na base Q. Então, a minha expressão vai ser, vamos substituir, 1 meio, logaritmo de P, na base Q, é 0,222 e 2, mais duas vezes logaritmo de N, na base Q, 0,333 e 3. Então, a expressão, isso aqui vai dar 0,111, mais 0,666. Se nós somarmos essa expressão, se nós somarmos, vai dar 0,7777. Qual era a pergunta da questão? Se o logaritmo de P, na base Q, é esse o valor, logaritmo de N, na base Q, é esse o valor, então, o que é o valor da expressão? Então, a resposta correta está no item E, no item C, 0,777. Resposta correta é o item C de casa. Olha que coisa linda. A 139. Maravilha! Sejam alfa e beta constantes reais, tais que logaritmo de alfa, 0,5, logaritmo de beta, 0,7. Determine o valor que satisfaz essa equação. Então, a equação que você tem é alfa e beta, alfa e beta, sobre 10 elevado a x. É igual a alfa e beta elevado a 2. Logaritmo de alfa, 0,5. Logaritmo de beta, 0,7. Logaritmo de alfa, 0,7. Então, vamos jogar logaritmo de um lado e do outro. Logaritmo de um lado e do outro. Então, alfa e beta elevado a x, sobre 10. Logaritmo de alfa e beta elevado a 2. Traz a potência, vai ficar x, aí fica quem? logaritmo de alfa mais logaritmo de beta menos logaritmo de 10. Aqui fica 2. Aí fica logaritmo de alfa mais logaritmo de beta. Então, substituir. x vai ser 2 logaritmo de alfa, 0,5. Mais logaritmo de beta, 0,7. Agora, logaritmo de alfa, 0,5. Embaixo, olha. Logaritmo de beta, 0,7. menos logaritmo de alfa de 10, que é 1. Aí, o que nós temos? Nós temos 0,5 mais 0,7. Vezes 2. Então, isso aqui dá 2,4. Então, x é igual a 2,4 sobre 0,5 mais 0,7 menos 1. Então, 0,2. Então, dá 0,2. 2,4 2,4 dividido por 0,2 sobra nada mais, nada menos, do que 12. Então, x igual a 12. O que é que ele pergunta? Determina o valor de x. Então, a resposta correta está no item E. x igual a 12. Vezes, amigos? É isso aí. Exercente. logaritmo não é coisa complicada. Precisamos bastante de exercícios. Até a próxima. Tchau, 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 tchau O que é isso?